O Preto Caracu é uma espécie de móveis e ofensílios da organização, eilou carregando um pesado motor de poupa. O Sr. Leôncio, pioneiro e edicto desbravador desta região, aprecia longos passeios de barco, os quais lhe recordam os anos em que navegava sozinho por este rio, buscando conhecer os segredos das suas águas escuras e a fertilidade das terras da sua bacia. O Sr. Leôncio, pioneiro e edicto desbravador desta região, aprecia longos passeios de barco.